O câncer é uma das doenças que mais atingem a população. Muitos casos podem ser curados ou até mesmo evitados, mas são fundamentais à prevenção e o diagnóstico precoce. Para isso, o deputado estadual do PSC, Márcio Camargo, é autor do projeto de lei número 127 barra 2017, que institui 28 de setembro como dia estadual de conscientização e orientação sobre o câncer de estômago. O objetivo principal desse projeto é a conscientização, fazer com que a sociedade, principalmente nós homens, vá ao médico, faça o exame de endoscopia. Essa doença detectada no início, a chance de cura é 99%. Em outros estados aqui do nosso país já existe esse projeto de lei e aqui em São Paulo nós estamos fazendo justamente para conscientizar. O governo do estado, a Assembleia Legislativa e a população geral unida contra esse grande mal. Segundo estimativas do Inca, por ano o câncer de estômago atinge mais de 23 mil pessoas. É o quarto mais incidente nos homens, podendo chegar a 12.920 casos e o sexto nas mulheres, com 7.600 casos. Com projetos importantes como este, o deputado Márcio Camargo mostra um trabalho de cidadania e consciência junto à população.